Os Paladinos dos Dragões, também conhecidos como os Cavaleiros no OCG, são uma série de monstros rituais de nível 4 com 1.900 de ataque. Eles são guerreiros que montam em versões mais jovens de dragões conhecidos dos mundos dos duelos. Todos os quatro Paladinos compartilham dois efeitos. Um efeito que é ativado quando o Paladino batalha, geralmente destruindo um monstro em posição de defesa atacado no início da fase de dano. E um segundo efeito que ativa por alto tributo, que invoca especialmente seu monstro correspondente da mão ou do deck. Primeiro, o Paladino do Dragão Branco. O Cavaleiro dessa carta parece estar em uma jornada, como podemos ver em... Armadura rara como Ouro, Espírito Quixido, Armadura de Ritual e Ritual do Dragão Branco, onde ele invoca seu dragão que nasceu na Pedra Branca das Lendas. Esse monstro é uma versão mais jovem do lendário Dragão Branco de Olhos Azuis. Esse Paladino também tem uma contraparte zumbi chamada de Paladino do Dragão Amaldiçoado. E como você pode imaginar, ao invés de invocar um dragão, seu efeito invoca especialmente monstros do tipo zumbi. O Paladino do Dragão Negro é a contraparte das trevas do Paladino do Dragão Branco. O Cavaleiro das Trevas é invocado pela Magia Ritual do Dragão Negro. E ao tributar esse paladino, você pode invocar o feroz Dragão Negro de Olhos Vermelhos. O terceiro Cavaleiro é chamado de Paladino do Dragão de Foto. Para invocá-lo, você precisa usar o Ritual do Dragão Luminoso. E ao tributar esse paladino, você pode invocar a incorporação da luz, chamada de Dragão de Fóton de Olhos das Galáxias. E o mais recente desse grupo, o Paladino do Dragão da Tempestade. Para invocar esse Saiberso, você precisa usar a magia Cinete Ritual. Apesar de na arte ser um dragão Firewall, esse monstro não invoca especialmente ele. Afinal, o Firewall está banido tanto no TCG como no OCG. Enfim, o Paladino do Dragão da Tempestade tem o seguinte efeito. Você pode oferecer esse card como tributo e invoque por invocação especial um monstro Saiberso de nível 5 ou mais da sua mão ou deck. Mas ele não pode ativar seus efeitos nesse turno. E esses são os Paladinos dos Dragões. Agora é sua vez. Comente aí qual é o seu preferido. Se usa algum deles nos seus decks. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e grupos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E divirta-se nos duelos. E divirta-se nos duelos.